E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bons? Estamos aqui mais um dia É o dia após da resenha do G7 Seu Elmo trouxe 10,50 pra fazer um serviço de pneu Tá fazendo a manutençãozinha de pneu dele Eu cheguei agora, fui na rua fazendo um negócio 10,50 do seu Elmo Menino Rafa tá ali Olha quem vem ali, seu Elmo Aí seu Elmo tava Menino Rafa Tá ali dando um talento na Ipanema dele Olha que pneuzada Seu Elmo tirou os pneuzinhos Tava ganhar nas últimas ali No fundo Tradicional que todo mundo faz Quando compra o pneu pra dianteira Bota o pano na traseira ali Só o ouro Deixa a Ipanema ali de Menino Rafa pra vocês ali A Ipanema dele Tá mexendo com o rolamento ali Cacho top na Ipanema Galera, essa tampinha aqui do socorro Muito massa Essa tampa aqui Fica uma mala grandona Mala socorro Menino Rafa tá mexendo com o rolamento Trocando o rolamentozinho dela Vai dar uma viajadazinha Mostra aqui a resenha do povo aqui pra vocês Tá devagar Hoje é dia 29 Só tô dando tempo pra quando chegar lá na roça Tony Ray Tony Ray tá ali Revoltado da vida hoje Nem vou falar com ele Deixa ele em paz Ó o Elmo aqui gente Ó o Elmo Ei pessoal Elmo até que enfim trouxe os 10,50 pra garagem Depois de muito Já é tarde que já é 12 horas já Mentira, é 11 e pouco Ó o Regi ali Ó o Regi lá Ó o patrão aqui Zeca patrão Oi Não, eu fui pagar umas contas lá A loteira que tá vazia A fila do jogo tá maior do que a fila de pagar as contas É? Pra ele? Pagar pra ele? Não, eu fui pagar pra minha mãe Coisa de minha mãe mesmo Ele disse que não chamou você pra viajar lá? Não, não ligou não Eu viajo e ele não me chama não Ele sabe que eu não vou Ô Regi ali Regi da pavão ali ó Comendo um negócio de uma jaca ali de boa Só o cara Hoje é 29 né Tá chegando no final mais um ano Mas é assim É o Etios pavão aí Mostra a Tony velho aí pra vocês Seixou o vídeo lá do Pé Saoto? Pulindo as rodas? E as rodas de alumínio? A Tony velho é um talento Ficou bonitinha Não sei se ele guardou lá na mão xerifada galera Depois eu mostro pra vocês E é o Mutali cheio das ferramentas É o Mutali cheio das ferramentas ali ó É pra trocar aqui o terminal do carro aqui Oi Mostra se o Emo trabalhando Vocês falam que seu Emo não trabalha Mostra ele trabalhando Não acredito num negócio desse não E é o Twin ó Ah que legal O pessoal não fala isso não Pro bateriazinha nova Vai estar mentindo aí em nome do pessoal Vai dar um talentinho aí Pra não juntar os termos Ó a caixinha de bateria Caixinha de bateria do Ideal ali ó Vocês que nunca viram Deia de fibra é de fibra Só que tem as travessas embaixo É no Me Filme não que eu sou procurado É no Me Filme não que eu sou procurado Aqui óleo diesel Óleo diesel ou gasolina Gás de cozinha Não Me Filme não que eu sou procurado Ah esse é o Emo galera Trabalhando Uma cena rara Mentira Seu Emo é trabalhador Seu Emo é trabalhador Você viu o vídeo de ontem Pessoal pulindo as rodinhas Escolhambou o frango né É o frango É o frango É o frango É o frango Mas é resenha nossa É porque Tony já não gosta de ficar dizendo o nome dele O pessoal não procura ele nas redes sociais É preocupado ele Leve ele pra fazenda lá uns dias Pra quebrar uns matos na enxada É que desestressado Negócio de carro o ano todo Aí chega a final do ano Eu não quero descansar isso mesmo Levar pra roça Levar pra roça Pra dar uma canja Ficar de boa lá Tá muito legal Ó a pneuzada fatória do homem aí Ó os pneus de fazer trilha Pneuzada de fazer trilha Top Pra 11h13 botar os pneus tudo desse assim Pessoal Falar que se eu ganhar na loteria Eu vou fazer um monte de coisa Eu digo não Ganhar na loteria Compre um caminhão Ó Regi Ó Regi Aproveita que a fila tá diminuindo Já diminuiu? Já Vou fazer a minha agora Vai lá Ganhe mesmo Que se Regi ganhar Todo mundo ganha Claro Com certeza Se eu ganhar aí Todo mundo ganha Ganhar aí no texto armado O carro é cuidadoso É assim Rapaz O cara se suja Mexe mesmo assim Vai afirmar Tony Mexe mesmo O carro é bom Você sabe quanto é o G7? É 200 mil João disse que ano que vem Ele vai começar com 1 1 que depois da manhã já É isso Aí eu não tenho bala na água Aí de noite eu acho um carro pra você De manhãzinha cedo Eu negocio com o cara No outro dia você já apagou Pronto Deixa eu ver se ele tem Uma certa Ó é o Voodoo G7 O terminal tá partindo Esse terminal de Isso é o que? De pressão? Não Pra mim não Eu tava na pressão Só que isso era na pressão Era um vãozinho Aí você botava E a máquina vem preensar E aí Poder mandar jaca Quem tem chato é ruim né É Ficou modando Não tem fome Aí seu Elmo Se Elmo dá feliz Feliz ano novo pro povo Feliz Natal Oi pessoal Feliz ano novo Ano novo aí pra todo mundo Que Deus continue Protegendo a todos nós Dando sabedoria Acima de tudo Que às vezes a gente precisa De muita sabedoria Pra lidar Aí você tá com palavra bonita De que a pouco Passa o universo Tôndo algum balde ali Que nem foi no outro vídeo É preciso a gente saber De que a qualidade Com essas adversidades Do nosso dia a dia né Pois é Isso que nos últimos tempos Tá acontecendo cada coisa né Só Jesus na cara Isso é mais um motivo Da gente procurar Deus Tá vendo galera Jesus É o caminho É a verdade E a vida É a salvação Tá vendo aí Forte abraço Seu Elmo aí Aí vai ser o último vídeo do ano Vê seu Elmo Aí o mercedão ali de canto Tão de velho que cogitou E montar ele pra rodar Aí o pessoal fala Ah meu carro tá desmontado Não galera O montar que a gente fala O que acontece Pneusada que o pessoal botou Fui pra ancorar Aí vai botar umas pneusada boa Entendeu Fazer um serviço por dentro Entendeu 10% Fazer uns conjuntinhos E tá na rua de novo Roda o 1050 de seu Elmo Aí galera Eu gravei um de Foi aquele G6 né Do Expresso Diamantina Aí galera Tá vendo Aquele Expresso Diamantina Ele foi Ele é os primeiros Os primeiros G6 lançados né Então ele tem Um Umas coisinha do GV né Algumas características De GV por dentro Mas Conservadão também Igual o de seu Elmo Seu Elmo já Passou de umas reformazinhas Passou de forma sim Porque ele é caprichoso Mas o carro não tava caído Nem nada É porque seu Elmo É caprichoso mesmo E tá aí É Gravar só esse videozinho mesmo De resenha assim Rápido Negocinho rápido Tony velho tá cuspindo Maribu Menino Tá caminhando aí Achando que você plantou Alguma cor que você tá colhendo aí E menino Rafa ali Dando talento Na Ipanema Nemazinha dele ali Tá falando com o pessoal Rafa Eu acho legal Essa tampinha aqui Do Do step É Que no O que cobre aqui Não é o tapete Que nem os carros tem né É a chapa mesmo Do veículo Muito massa Show de bola Então tá aí galera Só esse videozinho hein Feliz ano novo pra vocês aí Que acompanham o canal Menino Rafa ali Trampando Pra dar uma viajada Com a Ipanema E só o ouro Tony velho tá ali Olha lá Tony velho tá ali Cuspindo Maribu Ali cuspindo Maribu Mas até o próximo video galera Tudo de bom pra vocês hein Queria gravar a CVC ali Mas não deu Eu tive que sair mais Até o próximo video aí Com as palavras de seu Elmo Né Valeu galera Até o próximo video Feliz ano novo a todos E bem vindo a galera Que tá chegando aí Tchau 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 Tchau